Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte vlog, experimenta assim de lançamento, por exemplo, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo e não esqueça do like, belezura? Então vamos lá galera, vamos experimentar hoje. Ó, tô com três sabores aqui da Prinkles, tá? Dois deles já não experimentei. Esse aqui galera, é o sabor de original, beleza? Então nós temos o original, o do creme e cebola, tá? Que eu mostrei no vídeo do shopping, tá? E tem do Honey Mustard, que é o mais novo aí, o lançamento, beleza? Vamos experimentar aqui um por um, certo? Galera, lembra que eu sou muito fã aqui da Prinkles, tá? Ó, vamos lá então, vamos experimentar aqui. Esse, como eu disse, é o original. Vamos só ver o sabor, comparação de cada um, vamos lá. Hum, original, né? Não tem sabor assim de muito, mas é muito bom. Eu sou fã, eu gosto muito desse aqui, beleza? Bom, então esse aqui eu vou dar dez, nota dez. Vamos experimentar então o de creme e cebola. Vamos lá. Hum, como é que ele veio? Vamos abrir aqui galera. Ih, veio todo... Hum. Vamos lá, vou jogar aqui ó. Vamos ver galera, eu não sou muito fã de cebola mais. E não tem muita diferença também, olhando assim... Ó, deixa eu pegar aqui o tradicional, original, né? Aqui galera, vocês podem ver que não tem muita diferença, né? Não dá pra perceber muito a diferença entre os dois, tá? Esse é o original e esse daqui é o de creme e cebola. Somente o cheiro mesmo, é bem forte. Então vamos experimentar, né? Hum. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito fã de cebola. Porém, esse sabor aqui, eu gostei. Apesar de não ser muito fã de cebola, mas esse aqui eu gostei mesmo. É creme, né? Creme e cebola. Não sou muito fã desses sabores, porém, é muito bom mesmo, tá? Inclusive vou até tirar mais uma. Muito bom. A Prinkles aí, né? Sempre fazendo aí uma boa batata. Então, nota 10 também de creme e cebola da Prinkles, beleza? Então vamos lá galera. Vamos agora experimentar o novo, né? O lançamento mesmo. Que é o da Prinkles. Sabor de mel e mostarda. Não sei se é bom, né galera? Eu gosto de mel, mas não sou muito fã de mostarda. Olha aí o desenho, a ilustração, ó. Como é. Então vamos lá galera. Vamos ver agora. Vamos experimentar, né? O sabor dessa. Vocês podem reparar que é até maior, né? Essa aqui são 158 gramas. Enquanto que as duas aqui são de 120 gramas, tá? Tanto creme e cebola quanto original. Então vamos lá. Vamos experimentar essa. Ó, bem lacrado, hein? Bom, então nós temos aqui. Essa já veio direitinho aqui galera. Como vocês podem ver. Vamos então experimentar de mel e mostarda. Vamos ver aqui o cheiro primeiro, né? Vamos ver como é. Ó, é bem estranho o cheiro, né? Vamos ver se o gosto dela, o sabor, é estranho também. Vamos lá. Olha, é muito bom, é bom, é bom. Eu gostei. Tá aprovado, nota 10 também. Nota 10 para os três sabores, certo? Nota 10. O que eu reparei é que o sabor de mel e mostarda é mais macio que os dois outros sabores. Foi o que eu reparei aqui, tá? Uma mordida dele é bem, assim, leve, assim, fácil de morder. Diferentemente dos outros. Não é que os outros sejam duros, mas esse aqui. E o sabor, realmente, você sente o gosto, assim, da mostarda, né? Primeiro você sente o gosto do mel. Depois, no finalzinho, você vai sentir o gosto da mostarda. É bem interessante, galera. E também, ó, como vocês podem reparar, não tem muita diferença. Olha, esse aqui é o original. E esse é do... A única diferença mesmo é o tamanho, né? Mas vocês podem reparar que não tem muita... É... Muita diferença... Que a gente diferencia muito, né? A característica aqui, ó, na batata não tem somente pelo cheiro mesmo. Ela sente o cheiro mesmo de mel com mostarda. Então, vale a pena? Sim, galera, vale muito a pena. Por sinal, eu acho que esse aqui já vai passar a ser o meu favorito, tá? Eu gostava mais desse mesmo, do original e do churrasco. Mas eu acho que o meu favorito agora vai passar pra mel e mostarda, tá? Eu gostei mais desse aqui. Como eu disse pra vocês, além de ser maior, ele é mais macio, beleza? E tem esse gostinho, assim, de mel com a mostarda. Então, 10 pontos para os 3, beleza? Mas esse aqui agora vai passar pro seu meu favorito. Beleza, galerita? Então, o vídeo de hoje é esse, gente. Se você gostou, não esqueça do like, beleza? E eu vou continuar devorando aqui, ó, porque tá muito bom mesmo. Então, servido, pega aí, gente. Até o próximo vlog. Fui que fui! Fui!